Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Então, começando mais uma semana, então vamos para as previsões do baralho cigano para o seu signo. Vamos então para essa semana que é o dia 5 de setembro até o dia 11 de setembro, tá bom? Então, hoje vamos fazer as previsões para o seu signo segundo o baralho cigano. Eu vou fazer as previsões dos signos diários a peixes só para a parte sentimental e profissional. Vou jogar para você que está em relacionamento ou à procura de um relacionamento, ou até mesmo solteira, e vamos ver o que vai acontecer, e para você que está trabalhando ou à procura de um trabalho ou não esteja trabalhando, tá bom? Então, vou jogar só nesses dois fatores. Eu estou falando rapidinho porque eu sei que hoje o vídeo fica bem extenso, né? Então, vamos rapidinho aí para não perder muito tempo. Então, desde já, por favor, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você puder também, seja membro do canal e você vai ter conteúdos extras e até mesmo participar de sorteios de vários prêmios e brindes aqui mensais no nosso canal, tá bom? Vamos lá, então? Então, vamos começar, então, primeiro o signo, o signo diários. Vamos botar aqui a mesa. Pronto. Vamos, então, começando com... Deixa eu me aproximar. Vamos começar com o signo diários. Mais uma vez, avisando vocês, eu vou fazer o mínimo corte possível para vocês ficar mais dinâmico, né? Ficar mais autêntico o vídeo para vocês. Vamos começar jogando para ver para você que está trabalhando e para você que está desempregada. Vamos ver como vai ficar essa semana para vocês. Aqui mostrando para quem está trabalhando, mostrando certas conturbações e dificuldades no trabalho, tá? Parece que o que você escolheu, o que você optou agora nessa semana, deve vir um certo problema, tá? Aqui mostrando confusão no trabalho, aqui mostrando dificuldades no seu trabalho, tá? Então, atenção a isso. Parece que você pegou e arriscou em algo esperando um retorno agora nessa semana. Infelizmente, esse retorno não virá e pode acontecer alguma certa conturbação e problema mais sério para você. A gente pode ver através da carta da colheita, né? Da foice, que é a parte da colheita, retornando isso para você. Algo você pegou e arriscou e, infelizmente, agora essa semana deve vir... É, virar, né? Algo negativo para você na parte profissional. Sendo uma semana um tanto turbulenta para você, ariana ou ariano. Vou verificar agora para você que está à procura de um emprego. Olha só, aqui mostrando a abertura de caminhos para você para essa semana. Uma semana muito positiva para você pegar e arriscar um pouquinho mais, tá bom? Para você conseguir retornar ao mercado de trabalho. Muito aparece aqui através da carta do cachorro, o fiel. Ou seja, tenta pegar e expor um pouquinho mais você. Se mostre mais para as pessoas, porque o fiel pode vir a colocar você de volta ao mercado de trabalho. Seria um amigo, alguém próximo de você, colocando você novamente no mercado de trabalho. Indicando alguma coisa boa para você. Boas novas chegando para você. E como eu falei através da carta da chave. Vem mostrando que uma semana muito positiva de abertura de caminhos no momento aqui na vida profissional. Deixa eu ver aqui então agora para a parte sentimental para você que está em relacionamento. Eu vou sempre jogar assim, tá? Profissional para quem tem, depois para quem não tem. Sentimental para quem tem e para quem não tem. Então vamos para quem está no sentimental, mostrando a sua vida sentimental um tanto estável agora pela semana. Não mostra movimento nem de perda, nem de ganho na sua vida sentimental. Parece sua vida sentimental agora para você que está em relacionamento. Um tanto no marasmo, bem travada e tranquila, graças a Deus, tá? É melhor tranquilo do que com conturbações, tá? Não mostra nada de se movimentando em sua vida sentimental para você que está em relacionamento. Agora vamos para você que está procurando um relacionamento, está procurando aquele seu amor. Finalização de algo do passado, tá? Semana agora que parece que você vai tomar vergonha na cara e vai falar deixei o passado para trás, eu vou esquecer aquela pessoa, eu não vou ficar esperando mais aquela pessoa, eu vou seguir em frente, você pegando e conseguindo chegar à vitória, ou seja, pegando e deixando tudo para trás. Tem muitas pessoas que mandam perguntas para mim, que ficam assim perguntando. Calma aí, deixa eu baixar um pouquinho o tom que eu estou falando muito rápido. Tem muitas pessoas que falam assim para mim, Pai Marcelo, mas a pessoa tal vai voltar para mim? A pessoa tal está pensando em mim? Isso daqui é o movimento, tá? Que é o momento mesmo que vai mostrar para você, para você seguir em frente na sua vida. Vai ser a semana que você vai arrebentar as correntes, amarras e seguir em frente, tá bom? Você se estabilizando internamente e chegando à vitória, deixando o passado para trás. Vamos agora então para o signo de touro, para a parte profissional, para você que está trabalhando. Vamos ver aqui. Para você que está trabalhando, olha só, agora também demonstrando aquela carta que eu sempre gosto, né? Que depois de muito empenho, depois de muito trabalho, depois de tantas batalhas, você conseguindo chegar àquele momento da colheita, né? E a colheita mostrando uma grande fartura para você na sua semana de trabalho, tá? Essa semana será muito boa. Principalmente, eu digo, quando vem esse posicionamento de cartas, eu sempre digo que isso é muito positivo para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com comércio. É um movimento muito positivo para você e será ótimo para você essa semana, para você que está trabalhando, tá? Esse momento profissional para você. Vamos ver agora para você que está procurando emprego essa semana. De touro, você é taurino ou taurina. O jogo mostra aqui que a semana pode ser boa para você na procura do seu emprego, mas ele pede renovação, tá? Parece que você fica batalhando e batendo na mesma tecla. A sua vida acaba sendo travada e você não está conseguindo pegar e encontrar o algo a mais, esse posicionamento no mercado de trabalho, justamente porque você não está renovando a sua vida. Você não está fazendo esta renovação, tá? Aqui mostrando através da carta da chave que a situação, a solução está em sua mão. Você pode muito bem pegar e fazer, dar uma reviravolta nessa semana agora em busca do seu emprego, mas você tem que fazer uma renovação. Essa renovação é o quê? Verifica se você está procurando direitinho o seu trabalho, o seu emprego. Parece que está batendo na mesma tecla e sempre está errando, tá bom? Tenta pegar e escutar mais pessoas próximas que lhe dão conselho. As pessoas falam, caminho bom para cá, vamos para aquele caminho. Tenta esse caminho e você parece que não está escutando. Então tenta pegar e fazer diferente essa semana, que as coisas devem dar certo para você. Ainda essa semana para você que está procurando trabalho, tá bom? Taurino ou taurina. Vamos ver agora a parte sentimental do taurino ou da taurina para você que está em relacionamento. Mais uma vez aqui a carta da chave, mostrando então uma certa estabilidade em sua vida sentimental. Muitas experiências que vocês tiveram juntos podem pegar e influenciar positivamente na vida de vocês, tá? A carta mais uma vez da chave mostra uma certa abertura de caminhos para você em sua vida sentimental através de experiências. A carta da raposa demonstra algum certo bloqueio, balanço que pode ocorrer na sua vida sentimental. Mas através de experiência e o convívio que você tem com o seu amado ou com a sua amada, vocês vão passar e tirar isso de letra. Por isso também aparece a carta da chave que nada está fechado, nenhum caminho está fechado para vocês. Ou seja, um certo balanço agora nessa semana na vida sentimental entre vocês. Mas como vocês já se conhecem, vocês já têm a confiança mútua, vocês conseguem pegar e superar esse balanço que vai ter agora em sua vida sentimental, tá? E vamos agora para você que está procurando o amor taurino ou taurina. Olha aí, vamos lá de novo a parte da colheita, né? Foi-se colhendo o quê? Vamos ver aqui, colhendo até agora novidades através do lírios, a pessoa nova aparecendo em seus caminhos, tá? Aqui mostrando que você tem um novo ciclo de amizade, pessoas novas aparecendo para você, tá? Novidades, novos horizontes para você e podendo aparecer alguém que vai pegar e te balançar um pouquinho as estruturas, né? Você tentando, pode rolar um novo romance entre você. Você entrando no novo círculo de amizade, conhecendo pessoas novas e essas pessoas novas você pegando e tendo interesse por alguém desse novo convívio, novo ciclo, círculo de amizade, né? E vamos agora para o signo de gêmeos para você que está trabalhando essa semana, vindo aqui a carta do cavaleiro que é alcançando um objetivo, tá bom? Então, novidades aparecendo para você, tá? Você alcançando um objetivo, você brilhando essa semana. Essa semana você vai aparecer, vai ficar em foco, você vai ficar muito visada essa semana. Dependendo do trabalho que você está fazendo, o local que você está, as boas novas vindo através dos pássaros são ótimas notícias e até mesmo chegando o objetivo central, que seria a carta do cavaleiro, eu posso me arriscar em falar até mesmo que pode ocorrer uma certa promoção para você, tá bom? Deixa eu só virar aqui, deixa eu ver a câmera. Tá, aqui mostrando então para você geminiano ou geminiana que pode ocorrer até uma promoção, você ascendendo para um posto maior, ganhando mais, tá? Porque essa semana você vai estar brilhando. Só vou pegar e dar uma certa atenção, chamar certa atenção, que sempre quando eu vejo uma carta de cavaleiro e juntamente com a estrela que você está muito em ênfase no trabalho, eu sempre aconselho as pessoas tomarem cuidado que pode ocorrer aquele probleminha da tão falada inveja, tá bom? As pessoas invejando você, pegando e querendo te passar para trás às vezes, colocando você para perder alguma coisa, né? Porque sabe o que é? As pessoas às vezes parecem que não gostam de ver a felicidade de ninguém, né? E vamos ver aqui essa semana para geminiana ou geminiano que está procurando emprego, momento de certa dificuldade e solidão, distanciamento, tá bom? Aparece aqui com umas coisas bem travadas para você para essa semana na conquista do seu novo emprego. Parece que você está correndo errado, parece que você está nadando contra a maré. As coisas estão bem difíceis mesmo, você não está conseguindo uma certa estabilidade nessa procura desse emprego. Não vejo um bom caminho agora para esta semana no emprego. Vamos ver agora para geminiana ou geminiano como vai ficar a semana para você que está em relacionamento. Deixa eu ver aqui. Em relacionamento, mostrando aqui aliança, ou seja, a carta do jardim que seria uma sociedade, alguma coisa muito mais próxima para você com novos caminhos aparecendo, tá bom? Aqui mostrando para você que novos caminhos aparecendo em aliança, ou seja, você fazendo uma sociedade com seu amado e sua amada por causa de problemas que vocês devem passar essa semana, tá? Aqui mostrando que vocês vão ficar cada vez mais unidos por uma certa deficiência, um certo prejuízo que deve ocorrer agora nessa semana, tá? Devido a certos prejuízos, vocês vão ficar cada vez mais próximos, mais coesos, mais juntinhos, entendeu? Para alcançar novos caminhos e chegar à vitória, tá? Não fiquem assustados com essa carta do rato aparecendo, porque graças a Deus aparecendo aqui, vocês bem juntinhos e pegando e batalhando juntos e chegando a essa realização, essa vitória, neste problema que deve ocorrer nessa semana. Chuto a dizer que esse problema pode ser um problema de ordem pessoal, tá? Vamos ver agora para você que está procurando um relacionamento, para você geminiano ou geminiana, mostrando um momento agora sim, ainda um momento de sofrimento e de prejuízo na área sentimental. Muito cuidado agora para essa semana que devem aparecer pessoas, pessoas, condições, oportunidades para você que vão vir a cativar você através da palavra, da conversa, né? Você já está num movimento um tanto negativado, problemático na vida sentimental e vem e aparece uma pessoa muito bem falante, levando você no papo, contando historinhas e prometendo o céu e a terra. Cuidado que você pode estar entrando um buraco mais profundo ainda. Essa semana aqui demonstra uma certa traição no movimento sentimental, tá? Você sendo levada através da conversa, tá? De pessoas que querem só te usar. Cuidado que pessoas podem te usar nesse movimento aí tão fragilizado sentimentalmente que você está passando. Vamos agora então para o signo de câncer. Vamos começar com você que está trabalhando. Vamos ver sua parte profissional. Parte profissional. Olha só, mostrando novas propostas para você, hein? Para você que está aí no campo profissional mostrando outros caminhos para você. Propostas de mudança de trabalho. E uma proposta que você vai gostar muito, que vai ser muito boa para você, tá? Essa semana você pode verificar que tem a possibilidade de novos caminhos em ordem profissional. Mesmo você trabalhando, você pode pegar e ver que você pode pular para um outro trabalho. Ou até mesmo ser chamado ou chamada para outro trabalho, tá bom? Então, o canceriano ou canceriana, para você que está procurando um trabalho... Também não tem notícias muito boas. Parece que quando você procurou o trabalho, parece que agora as notícias vão chegar. Vamos supor que você pegou e foi para a entrevista, botou currículo e as coisas, notícias não devem chegar. Não devem ser muito positivas para essa semana, não. Mostrando aqui o momento de distanciamento que você está tendo. E você vai notar que sua parte profissional está muito distante do que você está batalhando, galgando, correndo atrás. Essa semana não é muito boa para você que está procurando emprego, tá? Infelizmente. Vamos ver agora a sua parte sentimental, canceriana, para você que está em relacionamento. Para você que está em relacionamento, cuidado, tá? Muito cuidado que tem pessoas tentando se meter no seu relacionamento. Tem problemas aí aparecendo. Aqui mostrando como o seu amado, sua amada, virando um pouco a cabeça essa semana e tendo conturbações e problemas. Agora nessa semana, justamente por problemas externos, alguma coisa influenciando o seu relacionamento. Ok? Deixa eu ver agora a sua parte para você que está solteiro ou solteira. Vamos lá. Canceriano ou canceriana. Tá? Novidades boas para você, tá bom? Aqui mostrando que alguém do passado deve retornar para você. Alguém que pegou e já fez parte da sua vida. Que pegou e já pegou e teve um relacionamento com você. Essa semana você vai ficar sabendo certas notícias dessa pessoa, podendo vocês retornar a este romance, tá? Vocês tentando dar uma segunda chance para vocês. Ou até mesmo você pegando e balançando um pouco, sentindo saudade dessa pessoa. E vocês tentando voltar a esse relacionamento, tá bom? Deixa eu ver aqui, então agora vamos para o signo de leão. Pessoal, peço desculpa de novo. Eu sei que eu estou falando muito rápido, porque da última vez que eu fiz as previsões para os signos, o vídeo chegou a ficar com quase 50 minutos, tá? É muita coisa. Vamos ver então para você, Leonino, Leonina, Leonina. Vamos ver para a parte profissional para você que está trabalhando. Como vai ser essa semana para você que está trabalhando. Problemas internos, tá bom? Aqui mostrando problemas internos, parecido com a outra carta que a gente pegou e viu agora, que era do signo de câncer, na parte sentimental. Problemas de ordem interna, profissionais, mas mais para a área pessoal. Você tentando evoluir ou fazer algo diferente, ou até mesmo trabalhar, mas tendo problema de convivência com outras pessoas em seu trabalho. Vai ser uma semana um tanto turbulenta agora na ordem pessoal dentro do seu trabalho. E agora, para você que está procurando emprego, para você, Leonino ou Leonina, você já clicou já em curtir? Já pegou e já se inscreveu no canal? Para você que está procurando emprego, aparecendo aqui notícias boas para você, pessoas próximas de você ligueando para algo bom. Mostrando aqui que a sua atualidade tal do Leonino, da Leonina que está procurando emprego para essa semana, é bem negativo, é ruim, mas ainda mostra aqui com a ajuda de pessoas próximas, você tendo notícias boas, você tendo um caminho bom, e até mesmo encontrando algo para fazer durante esse tempo agora, curto espaço de tempo. Boas notícias de pessoas chegando junto de você, e lhe ajudando nesse momento de dificuldade na vida profissional. Vamos ver agora na parte sentimental. Vida sentimental, vamos ver... Deixa eu ver aqui. Vamos ver na parte sentimental. Para você que está em relacionamento. Para você que está em relacionamento, também parecido, muito parecido com o outro signo que eu joguei agora há pouco, mostrando o movimento que você vai passar agora essa semana, de certa conturbação, problema, tá? Mas só que por experiência que vocês têm, o casal junto, tá? Vocês vão conseguir passar bem por esses problemas e essas conturbações. Quando eu jogo na parte sentimental e mostro para vocês o que está acontecendo na vida sentimental, você que está em relacionamento, Então, você que está namorando, você que está noivando, vocês têm problemas que mexem com vocês dois. Mas aqui mostra que a experiência que vocês têm juntos e o carinho que vocês têm juntos, vocês conseguem passar por esses problemas, tá bom? Vocês juntos conseguem pegar e formar um time e superar certos problemas que devem acontecer essa semana. E vamos ver agora você que está procurando o seu boy magia, o seu amor. Vamos lá. Cuidado, tá bom? Mais uma vez, cuidado. Olha só que coisa aparecendo. O passado batendo a sua porta novamente, tá? Só que o passado batendo a sua porta para te pegar e tentar revolver. Eu vou retornar para você. Tentar uma segunda chance e lhe trazendo certo prejuízo. Uma vez a pessoa errando, ela sempre vai errar. Diz aqui, tá? A pessoa mostrando uma certa traição. Não vale a pena. Mostrando para você essa semana o passado batendo a sua porta novamente. E vamos agora então para o signo de virgem. Virgem, vamos ver a parte profissional. Parte profissional para você de virgem, para você que está trabalhando, tá? Estabilidade, finalização. Perfeito, tá? Aqui mostrando certa estabilidade no momento. Você parece que se sente um tanto balançando no seu trabalho. Parece que você não tem confiança de que você está no caminho certo. Aqui mostrando que agora você vai sentir uma certa estabilidade. Você vai ser muito bem reconhecido agora esta semana. Mostra um reconhecimento aparecendo e você se sentindo bem mais estabilizada no seu trabalho, tá bom? Você virginiano ou virginiana. Muito do virginiano, isso daí parece que ele joga contra ele mesmo, né? Ele fica sempre se colocando à prova. Será que acertar? Será que estão achando legal? Acho que a pessoa não gostou muito. Vamos ver se você agora que está procurando emprego virginiano ou virginiana. aqui mostra tudo parado para você para esta semana na sua vida profissional, tá? Travado mesmo. Você tentando de todas as formas fazer um movimento de alteração para procurar esse seu emprego, mas ainda demonstra as coisas travadas. Parece que a sua vida não está caminhando na parte profissional. Para esta semana ainda demonstra tudo paradinho ainda, tá? Vamos ver agora na parte sentimental. Parte sentimental para você que está em relacionamento. Também mostrando aqui que tem uma evolução em sua vida sentimental. Boas notícias chegando para você. Você que está namorando parece que as coisas vão ficar cada vez mais firmes. Para você que está noivando você vai se sentir muito mais próxima da pessoa e você que está casada você vai falar naquele momento, né? Nossa, essa semana parece que eu voltei a me sentir quando eu estava namorando. Sentir muito bem nesse momento, nessa semana. Muito bem amada, muito bem querida nesta semana, tá bom? Virginiano ou virginiana. E terminando na parte sentimental do virginiano ou virginiana, vamos ver você que está procurando a sua cara à metade. Aqui mostrando sim, tá? Que a sua cara à metade, o seu amor está do seu lado. Esta semana você vai notar, né? Aquela pessoa que sempre estava caminhando junto de você olhando você um pouquinho diferente, tá bom? Tente observar próximo de você que tem pessoa que lhe deseja, só que você não está observando. Essa semana será o momento que você tem que perceber que essa semana será a oportunidade de você dar uma reviravolta em sua vida sentimental, tá bom? E agora então para o signo de Libra. Lembrando mais uma vez que essa previsão, né? Essa leitura do baralho cigano para o seu signo é do dia 5 do 9 até o dia 11 do 9, 2022. Vamos então o signo de Libra, vamos jogar para você que está trabalhando como vai ser essa semana para você. Movimento para você agora nesta semana que precisa de muita força, tá? Aqui mostrando que essa semana vai ser muito desgastante para você que está trabalhando. Mesmo você trabalhando será uma semana um tanto desgastante. Aqui demonstra que você tem que ter muita força para poder passar essa semana. Parece que essa semana vai passar bem arrastada mesmo. Muito arrastada, tá bom? Libriano ou Libriana. Vou ver agora para você que está procurando emprego se essa semana vai ser uma semana boa para você pegar e encontrar o seu emprego. se essa semana tem boas novidades para você que está procurando emprego. Sim, movimento muito bom. Olha só, aqui as pessoas vão aparecer no seu caminho no seu caminho aparecendo alguém procurando a certa experiência que você tem, tá bom? Não fique daquele jeito amargurado achando que nada está dando certo. Mostra aqui um novo ciclo de vida aparecendo, novo caminho aparecendo para você, nova oportunidade aparecendo para você e aparecendo algo que vai encaixar direitinho como luva para você essa semana. Alguma coisa, a oportunidade vai aparecer agora nessa semana, justamente o que você entende, o que você gostaria de trabalhar aparecendo para você. Parte sentimental. para você que está em relacionamento, libriano ou libriana. Movimento perfeito, também super positivo para vocês. Aqui mostrando que conturbações antigas vão ficar no passado, através da carta das chaves, mostra a solução de algo que pegou e ficou para trás. Então mostra que vocês vão pegar e entrar no consenso, parece que vocês estão passando por uma certa dificuldade interna e vocês vão se acertar agora esta semana. Movimento bom para você, libriana ou libriano, que está em relacionamento. Agora vamos para você que está procurando o amor. Para você que está procurando o amor, libriano ou libriana, não tem boas notícias para você não, tá? Tenta deixar esta semana um tanto calada, um tanto parada, porque aqui mostra que se você cutucar muito, notícias vão chegar e não são notícias muito boas não, tá? Você pode se magoar esta semana tentando encontrar ou tentando forçar um relacionamento com alguém esta semana. Não mostra o movimento. É positivo para você, para você encontrar o seu amado ou sua amada, tá? Vamos agora, terminamos aqui o signo de libra, vamos agora para o signo de escorpião. Signo de escorpião. Então, pessoal, quem puder, por favor, clica aí em seja membro, tá? Seja membro, vai ajudar muito o nosso canal. São R$7,90 somente por mês e você faz parte de um seleto grupo de apoiadores do canal. Se você puder também, clica aí no superchat, nesse cifrãozinho que tem embaixo e deixa o comentário. Clica no superchat, faça o donate que você achar melhor, R$1,00, R$2,00 e digita lá qual o seu signo que você achou da sua previsão, do seu signo, tá bom? Vamos lá para o escorpião, para você que está trabalhando, para você de escorpião. Muito cuidado, atenção, pessoas que lhe cercam na vida profissional podem lhe trazer problemas, tá? Aqui mostrando que você tem que ter um pouquinho mais de sagacidade esta semana. Pessoas no seu trabalho, outras pessoas que fornecem serviço ou prestam serviço para você ou na sua vida profissional pode aparecer e deve aparecer aqui pessoas tentando lhe causar um certo tipo de problema, tá bom? Vamos ver para você, escorpião, pessoal de escorpião que está procurando trabalho, alguma coisa para fazer, né? Algum encaixe no mercado de trabalho. Aqui um movimento muito bom, parece que você já estava desistindo já de tudo, né? Parece aqui que você está mostrando um caminho bem negativo em sua vida profissional, mas aqui mostrando a nova era chegando, um novo caminho com a vitória em suas mãos. Essa semana será a semana para você pegar e entrar de cabeça que você tem tudo para sair vitoriosa e com a sua carteira de trabalho assinadinha, tá? Aqui mostrando que você tem que ter força de vontade, você vai sair vitoriosa, tá? Escorpiana, vamos ver agora a situação sentimental para você que está em relacionamento. Olha só, movimento agora que mostra na vida sentimental para você que está em relacionamento, que vocês estão abrindo uma certa distância entre vocês, tá? Muito cuidado com isso. Parece que vocês estão vibrando em vibrações diferentes um do outro e isso pode trazer problemas futuros para vocês. Essa semana parece que vocês não vão entrar em sintonia, vocês não estão batendo uma sintonia um com o outro, isso daí pode ocasionar problemas futuros para vocês. Então, vê se consegue pegar e observar e ter mais diálogo entre vocês, tá? Vamos ver agora para você que está procurando alguém, né? Um amor para você de escorpião. Aqui mostrando também que é um momento bom para você pegar e se mostrar um pouquinho mais para o mundo. Parece que você pegou e estava se preservando, se fechando, se travando, se escondendo para o mundo. Agora, essa semana será um momento que você tem que pegar e querer um pouco mais, se mostrar um pouco para poder encontrar esse boy magia aí da sua vida, tá? Ou essa princesa aí que você tanto está procurando. Momento de colheita agora, tá? E essa colheita demonstrando que você está querendo alguma coisa concreta para o futuro. Essa semana será muito bom, boa para você, mas só que tem que ser você se mostrar um pouco, aparecer um pouco para o mundo. Você, enquanto estiver assim fechada nessa armadura aí, você não vai conseguir. Essa semana será muito boa para você, para você demonstrar um pouquinho mais, se mostrar para o mundo um pouco mais. Vamos agora então para o signo de Sagitário. Para você que está trabalhando, vamos ver a parte profissional. Opa! Parte profissional demonstrando que possivelmente mais uma também. Eu acho que foi o signo de leão. Não falha a memória que eu vou jogando e vou falando. Mas aqui mostrando que as coisas dando muito certo para você essa semana, as coisas abrindo para você, as coisas tendo um caminho de vitórias para você. Com toda, quase toda certeza eu posso falar que você pode chegar no ápice agora e ser até mesmo promovido em seu trabalho ou efetivada em seu trabalho. Momento muito bom. Parece que é um momento muito positivo essa semana agora na sua vida profissional. Diferentemente do outro jogo, eu falo que aquele outro que eu joguei também que apareceu essa parte muito positiva na vida profissional, eu falei que era bom para quem trabalhava com a parte de vendas, comércio. Aqui não. Aqui já mostra como se fosse alguma pessoa que trabalhasse com metas, de projetos, alguma coisa dessa forma que você vê que você fez algo aqui para ganhar lá na frente. Pode ser uma advogada, você pegando e fechando um novo contrato, alguma coisa dessa forma. E para você que está procurando emprego, aqui mostrando a sorte vibrando para você, tá bom? Você pegando então um pouquinho mais cascuda, mais esperta, agora aparecendo aqui a possibilidade, a sorte vibrando para você, semana muito boa para você conquistar e agarrar esse emprego aí que você tanto está procurando. Vai para dentro que essa semana vai ser muito boa para você, tá bom? Sagitariano ou Sagitariana. Vamos ver agora para você a parte sentimental para você que está em relacionamento. Sagitariano ou Sagitariana em relacionamento. Movimento perfeito na parte sentimental, mostrando mais a cumplicidade cada vez mais fortalecida entre vocês, cada vez mais você conhecendo você que está em relacionamento novo ainda, ainda mais você conhecendo cada vez mais o seu amado e a sua amada e mostrando que ele é merecedor da sua companhia, tá? Então, agora mostrando as coisas muito boas para você na parte sentimental e para você que está procurando um relacionamento também aparecendo o passado batendo em sua porta. Meu Deus, vocês gostam de um passado, passado novamente, aquele WhatsApp de madrugada, como não quer nada, e aí, como você está? Oi, sumida, Oi, sumido, entendeu? Aqui mostrando possibilidade daquela pessoa reaparecer em sua vida, nos seus caminhos, tá? Marcelo, vai ser bom, aí é com você, né? Só depende de você. Vamos, então, agora para o signo de Capricórnio, para a parte profissional. Capricórnio na parte profissional, também momento de estabilidade e vitórias na sua vida profissional, adoro quando aparece assim, que as coisas estão estáveis, não tem problema nenhum, sem surpresa nenhuma, estão mostrando que uma semana de estabilidade e tranquilidade em sua vida profissional, para você que está procurando emprego. Vamos ver agora. Olha aí, estabilidade de novo, parece que você está com mais o pé no chão, tá? Olha só, deve você conseguir encontrar esse bendito, esse abençoado emprego agora esta semana, tá? Mas você precisa pegar e se lançar no mercado também, tá? Não pode pegar ficar parado, mostrando certa estabilidade agora para você e a estrela brilhando, né? Brilhando muito, a sorte brilhando para você para esta semana de setembro, as coisas dando muito certo para vocês. Agora vamos ver a sua parte sentimental na área para você de Capricórnio. Sentimental para quem está em relacionamento, né? Quem está namorando, quem está noivando ou casada? Olha, possível finalização de relacionamento, tá? Parece que as coisas foram juntando, juntando, juntando. Você que está em relacionamento e já está com um relacionamento já conturbado, parece que essa semana será aquela semana da gota que vai transbordar para o balde, tá bom? Aqui você mostra que você vai juntando, juntando, juntando as coisas e infelizmente essa semana será aquela semana que o caldo vai entornar. Pô, pai Marcelo, mas aí todo mundo vai terminar essa semana? Não, vai ser aquela semana que infelizmente você vai chegar no limite, tá? Mostrando alguns probleminhas que você vem juntando e você chegando ao seu limite. verificando agora você que está procurando um relacionamento. Olha aqui, sempre aparece mais ou menos o mesmo caminho, né? Você que está procurando um relacionamento não é o momento agora essa semana de você encontrar ninguém. Aqui mostrando que você vai tirar essa semana para você mesmo, você vai namorar você mesmo para você auto-refletir, para você repensar a sua vida para verificar onde você está acertando, e para verificar onde você está errando. Não aparece aqui um relacionamento para você essa semana. E vamos agora para o signo de aquário. Signo de aquário para quem está trabalhando. Notícias internas e, olha, notícias internas chegando, tá? De algo no seu trabalho que você estava galgando ou querendo, algum projeto e as coisas não caminhando muito bem, tá? Se você está trabalhando com algo de projeto, com alguma coisa para fazer ao futuro, parece que vai aparecer aquela, vai acontecer aquela certa pedrinha no sapato, tá? Alguma coisa vindo travar. A carta da chave vem mostrando que assim mesmo com essa conturbação, com esse problema, com esse bloqueio que deve acontecer agora para você que está trabalhando, para você não abaixar a cabeça porque a solução está em suas mãos, tá? Essa semana deve ser uma semana um tanto difícil para você recebendo certas notícias não tão boas na parte profissional, mas ainda essa semana você consegue resolver esse pequeno embrólio, esse pequeno probleminha. Para você de aquário que está procurando emprego, aqui mostrando sim indicação ou encaminhamento, tá? alguém lhe ajudando e indicando você para um novo trabalho. Quando eu digo novo trabalho é que você nunca mexeu alguma coisa muito nova em seu caminho, tá bom? Através de amizades aqui demonstra você sendo levada para um novo trabalho, para um novo emprego ou algo novo agora esta semana. Vamos ver a parte sentimental para você de aquário. para você que está em relacionamento. Em relacionamento mostrando aqui a experiência sim entre você e o seu amado ou você e a sua amada tendo um ápice no relacionamento de vocês. Parece que vocês vão tentar algo a mais no relacionamento. Você que está namorando parece que você vai se sentir muito bem confortável para querer um algo a mais no relacionamento. Para você que está casada também parece um momento agora um caminho agora oportunidade agora de querer um algo a mais ou até mesmo tentar fazer um filho mostrando aqui esse caminho muito bom para vocês. Seria essa semana ser aquele movimento aquele momento que você fala assim não tem como dar errado vai dar tudo certo e eu vou querer algo a mais neste relacionamento vou arriscar um algo a mais para você que está procurando alguém não demonstra ser um caminho muito bom para você tudo que você tentar essa semana vai ser jogado no ralo não mostra você pegando e conseguindo chegar alguma vitória alguma finalização de algum tipo de objetivo essa semana será uma semana muito difícil para você até mesmo você conhecendo uma pessoa se você está naquele namoreco de fico não fico fico não fico as coisas não devem caminhar muito bem para você nesta semana tá e para finalizar vamos para o signo de peixes para a parte profissional signo de peixes na parte profissional para quem está trabalhando muito bom notícias boas chegando para você também como se fosse um bônus para você na parte profissional quando você recebendo alguma coisa uma premiação ou você pegando e conseguindo ser transferida para um lugar que você vai ganhar muito mais mas aqui demonstra que você vai estar trabalhando essa semana muito bem com o coração aberto e aqui vem a carta da fartura você se dando muito bem no seu trabalho esta semana tá vamos ver agora você pisciana ou pisciana que está procurando um trabalho momento de estabilidade aqui demonstra para você que você tem que tirar esse movimento esse momento essa semana para repensar aonde você está procurando esse emprego tá bom você não está procurando o lugar certo essa certa essa estabilidade que você está tendo de procura nesse emprego e você sempre focando na mesma coisa querendo sempre o mesmo trabalho sempre o mesmo emprego você vai encontrar muita dificuldade essa semana essa semana será uma semana de dificuldades muito forte para você conseguir voltar ao mercado de trabalho você conseguir um emprego tenta pegar e fazer diferente tá quando você vê que você está trabalhando você trabalha com vendas ou você não está conseguindo vai trabalhar com outra coisa tenta fazer alguma coisa diferente tá se você trabalha com a parte vamos supor de faxina está difícil vai trabalhar com comida tá bom tem que mostra que você está batendo na mesma tecla vamos então a parte sentimental para você que está em relacionamento olha que beleza mostrando aqui já a parte sentimental parabéns tá para você que está em relacionamento momento muito 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 positivo para você seu relacionamento duradouro com fartura com muita emoção sentimental o sentimental lá em cima nas alturas aproveite essa semana para namorar muito passear tá e se divertir momento muito bom para você é a parte sentimental para você pisciano ou pisciana que está em relacionamento e para você que está procurando aquele boy magia ou a sua cremosa aqui mostra que você deve encontrar um certo alguém essa semana mas nada muito firme tá alguma coisa bem passageira alguma coisa que vai ficar é só é momentâneo tá não demonstra vocês tendo uma conhecendo essa pessoa para ter um relacionamento bem longínquo tá bom fechamos então aqui os signos sei que eu falei bem rápido estou até com sede agora deixa eu voltar aqui porque o vídeo se não fica muito extenso tá bom mais uma vez eu peço para você se você gostou do vídeo se você gostou clica no curtir chegou até o final só clica em curtir se inscreva no nosso canal compartilhe o nosso vídeo e eu convido você também a ser membro do canal que vai ajudar muito eu estou precisando de mais um membro só para bater a meta aqui do nosso canal tá bom se você quiser mandar uma mensagem bonitinha também que fica em destaque aqui no nosso vídeo é só fazer seu super chat tá legal lembrando vocês que toda segunda-feira às 20 e 30 mais conhecido como 8 e meia da noite eu faço uma live no nosso canal no youtube com consulta de baralho cigano totalmente grátis para vocês toda segunda-feira tá legal um beijo para todos e para todas tenham um ótimo princípio de semana fiquem com Deus saúde e paz